O americano já imaginou uma motocicleta de oito cilindros? Pois é, meu filho, isso pode se tornar realidade muito em breve. E a notícia boa é o seguinte, a marca está aqui no Brasil. É, americano, vamos falar hoje de uma novidade impressionante que vem do mundo das motocicletas, de uma marca chinesa que está aqui no Brasil. Ela trabalha com carros, eu vou falar para vocês e obviamente você vai saber exatamente qual é. E essa marca está aparecendo aí, tem sido notícia no mundo. Vou te mostrar várias reportagens aqui de revistas internacionais e também de revistas brasileiras que mostram exatamente a produção de uma nova moto que aparentemente é uma cópia da Honda Goldwing. Mas o legal disso aí não é essa moto não, é a decisão dessa marca de construir motos, de entrar no mercado de motos e uma marca que está aqui no Brasil querendo crescer. E parece que tem dado certo por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes quero pedir para você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente. Beleza, americano? Americano, quer ajudar o canal Moto Diário? Participa do sorteio da minha moto, cara, da mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson, Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa. É só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou simplesmente ir na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado, que tem um link para você participar. E de quebra você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Beleza? Bora para o vídeo. Então, americano, encontrei a reportagem inicialmente aqui na revista Motor 1, da UOL, do meu amigo Tiago Moreno, mas foi uma tradução do Enrico Punsanlang, lá da revista, tem a reportagem original aqui também, da revista Ride Apart, que mostra uma moto de oito cilindros, de uma marca chinesa. Essa moto tem a silhueta, só tem o shape dela aqui por enquanto. E, obviamente, essa reportagem apareceu em outros noticiários também. Parece bastante com a Gold Wing, mas o interessante dessa reportagem é que essa moto pertence a uma marca chinesa chamada de GWM. GWM, para quem não sabe, significa Great Wall Motors. É uma marca chinesa, uma das maiores e mais importantes fabricantes de automóveis na China, fundada no ano de 1984. Então, já tem 40 anos. É uma empresa que, inicialmente, começou produzindo caminhões, mas que expandiu seu portfólio para SUVs. E tem operado aí na Europa, na Ásia, na América do Sul, inclusive aqui no Brasil, e também na Austrália. Um carro que faz bastante sucesso aqui no Brasil é o que a gente chama de Aval, um carro, uma SUV híbrida, na realidade, que tem feito bastante sucesso aqui no Brasil. E essa marca, então, ela tem várias marcas subsidiárias e ela acaba de criar uma nova marca subsidiária, chamada de Great Wall Sewall, que seria a moto da marca Great Wall Motors. E essa moto teria um motor muito parecido com o motor da Honda Goldwing, que é um motor de seis cilindros, seis canectos. Seria um motor boxe, ultrapassando as duas mil cilindradas, e com um motor de oito cilindros. O fato é que ainda não temos detalhes sobre o design dessa moto, com exceção dessa silhueta, que foi divulgada aí no noticiário nacional, mas principalmente no internacional, mas sugere que a moto tem essa pegada Tourer, né? E, obviamente, as reportagens estão fazendo esse comparativo dessa moto com a Honda Goldwing. E parece bastante, né, cara? E como novidade, nós podemos esperar que ela tenha bastante tecnologia embarcada, né? Aqui no Brasil, a marca, ela também irá implementar outras empresas do grupo, né? Como, por exemplo, a Tank e a Power, que são marcas que vão ter a sua instalação Fabril lá em Iracemápolis, em São Paulo, né? Provavelmente construindo aí veículos elétricos, né? O que diz aqui o Thiago Moreno, da revista Motor 1. Até agora, essa motoca não tem um nome atribuído a essa moto ainda, né? Mas essas informações foram reveladas aí pelo chefe de design da GWM, o Andrew Disson, que é um cara que já passou por empresas automobilísticas bem famosas aí, como, por exemplo, a Volkswagen, né? Que está há muitos anos aqui no Brasil. De certa forma, né, americano, Essa ascendência dos veículos chineses, eles têm chamado a atenção e é um negócio interessante para a gente discutir aqui no canal, porque outras marcas chinesas que não trabalham com motos, mas que têm motos no seu portfólio e podem, a qualquer momento, colocar motos no mercado nacional, estão por aqui. Como, por exemplo, vamos lembrar aqui da CFMoto, né, cara? Que é uma marca que aqui no Brasil trabalha com triciclos, com quadriciclos, e que tem uma moto fantástica também, bem chamada de CLC 450, que ela poderia até trazer aqui para o Brasil, até porque ela já está trabalhando com motos aqui do Brasil, mas decidiu apenas por trazer as motos elétricas na categoria das motos de trilha, né, vamos colocar assim, inclusive estão disponíveis lá no site da CFMoto para serem vendidas, né? De uma certa forma, isso nos deixa extremamente atentos nesse mercado brasileiro de motos, porque essas marcas chinesas sendo impulsionadas, né, pela entrada no mercado brasileiro, principalmente com carros elétricos, né, como é o exemplo aqui da GWM, né, com um carro que tem até vendido bastante aqui no Brasil, não tem chamado muito, embora tenha um preço lá em cima, mas tem vendido bastante, não seria esta uma oportunidade para que nós tenhamos entrada de marcas chinesas que também trarão motos para o mercado nacional, porque me parece que sim. O que você acha dessa história toda aí? Você é do grupo daqueles que acham que os produtos chineses ainda não tem qualidade ou parece que essa história toda já mudou? Deixe seu comentário aí para nós, americano, é muito importante, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, faça sua inscrição se você não está inscrito, confere aí se você continua inscrito no canal, e também impulsione esse vídeo para todos os seus amigos aí que curtem as motos, beleza? Um abraço para você, excelente semana e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.